Noites escuras não mais, tristezas e dores não mais O fim dos meus sonhos não aceito, dias vazios eu rejeito Sombras de morte me cercaram, sem forças as lágrimas rolaram Eu só queria te ouvir, ficar em teu colo e sentir o teu amor Escute Às vezes Deus nos leva por caminhos tão difíceis Para nos ensinar a adorar e a defender Compreender que o tempo é dele, é dele o agir e o querer Eu preciso aprender a esperar em Deus O Deus que me vê enquanto choro, o Deus que me escuta quando oro Que luta por mim e não me deixa, me fortalece nas fraquezas Estou aprendendo a adorar, minha ansiedade controlar Senhor, faz em mim o teu querer Na tua vontade eu consigo vencer Aleluia Aleluia Aleluia, ele que te fortalece, ele que te ajuda Aleluia As vezes Deus nos leva por caminhos tão difíceis Para nos ensinar a adorar e a defender Compreender que o tempo é dele, é dele o agir e o querer Eu preciso aprender A esperar Em Deus O Deus que me vê Enquanto choro O Deus que me escuta Quando oro Que luta por mim E não me deixa Me fortalece Mas pra que mais Estou aprendendo a adorar Minha ansiedade Controlar Senhor faz em mim O teu querer Na tua vontade Eu O Deus que me vê Que luta por mim E não me deixa Me fortalece Mas pra que mais Estou aprendendo a adorar Minha ansiedade Controlar Senhor Faz em mim Teu querer Na tua vontade Eu consigo Vencer Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece O que mais mulher É Deal Es El